Que casa bonita e abandonada, pelo jeito há muito tempo, escondida aí pelo mato. Tentei conseguir informações, ninguém sabe o que aconteceu. O pessoal aqui perto me disse que tinha ido a leilão. Foi a única informação que eu consegui. Aparentemente foi vandalizada, arrancado aí, abertura, telhado. Pichações ali dentro. Uma casa bem feitinha, bem bonita. Os caibros aí do telhado. Tudo com desenho nas pontas. Tudo recortado. O portão da garagem parece que levaram embora também. Ficou só o marco do portão. As telhas também. Olha só, garagem com churrasqueira, pia. A casa tá toda detonada. Vai custar um bom dinheiro aí pra reformar. Refazer o telhado, colocar as aberturas. Fiação. Tudo arrancado, quebrado. Nada foi desaparafusado. Os parafusos ainda continuam aí. Sinal que foi arrancado na marra. Banheiro. Fizeram a limpa na casa. Até registro de metal arrancado. Desenhos nas paredes. Pichações. Desenhos nas paredes. Desenhos nas paredes. Desenhos nas paredes. As tesouras do telhado ainda ficaram no lugar. Aparentemente ainda tão boa. Quer dizer que não faz muito tempo não. É, mas tem mato crescendo dentro da casa. Mato não cresce assim tão rapidinho não. Aqui ainda ficou. Não sei o que que é isso aqui. Você vê, ó, tinha a porta bem larga na casa. Mármore. Bem largo, ó. A porta deveria ter um metro e vinte de largura com aqueles... Com aquelas laterais de vitrô. Deveria ser uma porta bem bacana. Porta e janela. Toda arrancada. Aqui. Banheiro no meio aí de dois quartos. Forrinho de PVC. Ainda ficou alguns. Até a portinha que entra... Pro forro aí do telhado, ó. Tá uma casa bem bacana. Esquecido aí no tempo. E aqui. Uma pia. Aqui do banheiro. Acabaram quebrando no tirai e ficou aqui. E ali uma lâmpada. Um pedaço de forro. Uma folha do forro que ficou. Aqui. 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 Essa parte aqui da entrada. Piso em diagonal. A sala, piso. Em diagonal. Os quartos. Piso aqui na entrada do carro. Tudo piso. E aqui, ó. Pia. Tem mármore na janela. Pingadeira. Olha só a churrasqueira. Revestida. Botaram até lã de vidro. Atrás dos tijolos refratários. Que acabaram levando também, ó. Ficou só... Os 21 furos ali pra botar o espeto. E a lã de vidro. E a lã de vidro pendurada. É uma boa, sabe? Botar essa lã de vidro. Evita da churrasqueira rachar. Aí mesmo assim tá rachada aqui, ó. Aqui uma área de serviço. Aqui uma área de serviço. E aí os caras vandalizam e escrevem na parede. E aí os caras vandalizam e escrevem na parede. Então é isso aí, pessoal. Mais uma casa abandonada. Uma casa bem boa, bem bacana. Foi depenada. Vandalizada. Ficou só as paredes, piso. As tesouras do telhado. Ficou só as paredes, piso. Obrigado.